E fala aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o E-Player e hoje eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo da nossa série Divulgando os servidores E bom galera, eu tô aqui hoje no servidor 1.8 e o IP já tá aí embaixo na descrição, já pega aí E se você tem algum servidor pra ser divulgação Bom, meu e-mail tá aí embaixo na descrição também, você tá me mandando mensagem lá pra gente trocar uma ideia, fechou? Bom, hoje eu tô aqui no, olha só, Mr. Aesir, é Mac Aesir na verdade, Mr. Aesir, sei lá Aesir, que é nórtico, a gente tem aqui o full pvp competitivo, que olha só, crie seu clã, forja alianças, trave batalhas épicas e prove seu valor Como um verdadeiro guerreiro digno de lutar até o fim no grande salão em Valhalla, da hora Mano, isso é muito louco Aqui a gente tem o lobby e o survival, que é muito louco também, que é de sobrevência Ah vá, hoje eu vou tá entrando aqui no full pvp e vamos lá ver como é que é, vamos explorar lá como é que é isso aqui Autenticado com sucesso Vamos dar um pijão aqui galera, olha só, aqui é o kit já Tem aqui um xpezinho, vamos lá Da hora o spawn, muito louco, ó Tem umas partes aqui caídas de redstone Vamos dar barra o warps E a gente tem tudo isso aqui de warps A gente tem aqui meus dados, saldo zero Dato e horário Temos aqui o spawn, a cidade, o tutorial Espaço VIP, caixa misteriosa Encantar, minas, arenas E lojas E galera, se você quiser tá explorando aqui Mais certinho aqui o servidor, né Tem algum lugar que eu não fui aqui do vídeo Entra aí e vai aqui, né, no servidor E dá uma exploradinha, fechou? Servidor pirata original Pra todo mundo entrar aí e tiver jogando, né Quem tiver vontade Ó, vamos lá nas minas Que é que começa Vamos na mina pvp, ver como é que é Essa paradinha Não se mova, ok O BDSC, né E tem eu e mais um carinha só aqui online Beleza Vamos ver aqui Mano, da barra kit Kit funciona, né Kit padrão De ferramenta Vamos pegar aqui um pouquinho De diamante Vou pegar logo o bloco Aqui que tem aquele MCMMO, galera Você clica com o botão direito Se sua habilidade tiver enchida ali For forte, você minera, mano Instantânea que as paradas Tá ligado E ó, pegar um pouquinho aqui DIMAN É, diamante DIMAN Nossa, tem bastante bloco Isso é da hora Careta também bem fraca Olha, quanto bloco Vamos ver quanto que eu já ganho ali O negócio tá tudo aqui no inventário Da barra Mina pvp Faz pão Esperar travado Beleza Ó, espadinha tem afiação 1 Bom É, voltar aqui em warps, né Vamos ver aqui É, as minas Temos aqui a mina lápis Redstone Mina pvp Mina vip Mina de terra E mina madeira Vamos na mina de lápis aqui agora Ver se tem alguma coisa diferente lá Uma mesa de encantamento Vamos ver Bom Aqui dá pra vender aqui essas coisas Ó, achei aqui ó Warp encantar aqui Vamos tacar o encantamentinho aqui nela Vamos ver aqui Ó, tem Eu tô nível 11 Beleza Fortuna Eficiência Já com eficiência, né Tá ligado Já pra dar uma diferenciada Tem um monte de bigorna ali Olha que da hora Aqui é o Warp encantar, galera Tem de bigorna pra usar ali Fora as mesas de encantamento Espalhada por aqui Bem da hora esse design Olha que louco, mano O negócio chega a nível 30, velho Nunca tinha visto assim não Bem da hora esse design aqui De mesas Barra minas Vamos voltar lá Minerar aqui um pouquinho Na lápis lazuri Fazer um dinheiro E eu posto isso aqui E nela, será? Na redstone também Vamos ver depois Tem que explorar todas aqui Olha só que beleza Já eficiência a 2 Já Nossa Salva que é uma beleza É só uma mineradinha mesmo, né Só pra gente ver aqui Quando a gente consegue Aqui ó Aqui já tô com 8, 9 mil E tem umas coisinhas pra vender aqui Tipo esmeralda Tô com 9 mil Barra Warp Vamos ver agora Essa Vamos ver aqui direito Espalhada por aqui Cidade Que eu acho que É o centro do mapa Ou É os terrenos Ah Isso aqui é os terrenos Olha que bagulho louco Nossa Daí aqui começa os plots, galera Eu acho Caraca Eu acho que é, hein Aqui já é os plots Isso mesmo Vamos dar um Barra Plot Alto Olha que beleza Pra o nosso plot Adquirido Com sucesso Clemado Legal, mano Ele é o centro da cidade Tem um tutorial Se quiser ver Espaço VIP Não consigo ir lá Caixas misteriosas Ahn Não existe ainda E Aqui em Cantar Minas Arenas E lojas Vamos ver aqui a loja Ó Tem aqui os spawners, galera Vamos ver aqui Ah, tô indo lá Vai se tentar transportar Tem a loja E a loja God Também Ó os spawners Vamos ver aqui Nossa Essa aqui é a loja Já normal com os spawners, né Olha só Tens de spawner que tem, mano Isso é louco Da hora Tem mais Slime Muito bacana Galera E bom Se você gosta Essa série aqui Deixa o like Que eu vou estar trazendo mais vídeos Fechou? Vamos tentar pegar uma meta de 20 likes aí, galera Já ajuda demais Já o canalzinho aqui Firmeza? Essa é a famosa mina de redstone Só que só tem um pouquinho Aqui a pau Aqui de ferramenta E vem e destrói tudo aqui O inventário lotado Dá 24.700, né? E tanto faz Terra grossa Quanto a outra Bem da hora E aqui tem a de madeira Quem quiser ir lá Que é a mina vida, né? Ó, mina madeira Vamos lá Vou pegar um machadão Olha só que da hora Ó Quem escolhe aqui Qualquer madeira Dá dinheiro também vendendo Dá bastante dinheiro Galera Mas madeira Mano Lotar um inventário assim, ó É complicado Eu vou falar pra vocês Não é fácil não, hein? Tem que ter vontade mesmo, hein? Tem que gostar Aqui Vendido Legal E bom, galera Acho que Explorei todo aqui O servidor que eu consegui Que eu consigo ir, né? Os lugares E se eu não explorei algum lugar aí Se tem curiosidade É só entrar O IP tá aí embaixo na descrição Fechou? E se você tem algum servidor Que precisa de divulgação Mano Meu contato pessoal tá aí embaixo Aí na descrição também Que é o meu e-mail Manda mensagem lá Não comenta aí embaixo O IP de servidor Porque o YouTube tira E se você tem algum servidor Pra sua divulgação Manda mensagem direto Lá no meu e-mail Fechou? E daí Lá não tem erro Firmeza? E é nóis Galera Um beijo no coração Um forte abraço E fui Tchau